Valeu! Eu sei que vocês estão muito ansiosos para ouvir sobre a campanha Mas eu espero que vocês que não conhecem a gente aprendam um pouco da gente Vejam alguma beleza no nosso som que a gente fez para vocês, eu sempre pensando em vocês Não vai mudando de favor, quando foi que começamos a mentir Colar em volta o novo arrecado, deixar as portas de ser E o que é verdade, porque todos nós somos adorados E o que é verdade, porque todos nós somos adorados Eu espero que vocês tenham gostado Em tua companhia, a pobre não se faz bem, já não tenho saudade de sentir a sua falta. Amém. Amém. Amém.